Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Mente, um filme que estreou em 2022, é o filme Caçando Ava Bravo. É um filme de ação, terror e suspense que estreou em 2022. Budi Kink, um bilionário excêndrico, passa seu tempo caçando pessoas em sua propriedade, escondido nas montanhas alevadas. Mas sua última vítima, Ava Bravo, não será um alvo fácil. Caçando Ava Bravo é um filme de série em 2022, um filme de terror, ação e suspense. Você curtiu essa notícia? Se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau!